Estou direto agora, pessoal, da Unigran Capital, do núcleo jurídico, nessa sala montada, nesse espaço montado, que é aberto para você, para toda a comunidade. E para falar sobre esse núcleo jurídico, eu recebo também aqui no Balanço da Cidade o coordenador do curso de Direito, João Paulo Calves. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Uma satisfação recebê-lo em nosso escritório modelo. Bom, a gente estava resenhando aqui, pessoal, no intervalo, é um escritório modelo que a comunidade, você que está aí, a senhora e o senhor, que tem algum processo, tem alguma dúvida jurídica, podem vir aqui na Unigran Capital tirar essa dúvida? Exatamente. Nós oferecemos o serviço de consultoria jurídica, orientação e também entramos com os casos, ação cível, defesa criminal, então divórcio, pensão e etc, a gente atende aqui. Bom, e o curso de Direito é referência no Brasil inteiro aqui na Unigran Capital. Com certeza. O curso de Direito da Unigran Capital, Rodrigão, é o curso que nota máxima no MEC entre as particulares do Estado, ou seja, o curso de Direito da Unigran Capital é a melhor particular do Estado de Mato Grosso do Sul, reconhecido pelo Ministério da Educação. Bom, eu vou pedir para o Rubens Neto. Neto, dá uma passeada aqui para mostrar as salas de atendimento enquanto converso com o Arthur Vasques. Ele é supervisor aqui. Você coordena também aqui esse núcleo jurídico dentro da Unigran, é isso, professor? Olá, Rodrigão, tudo bem? Exatamente. Aqui é a parte prática do nosso curso. Nosso curso acontece, como todos os outros, teoricamente, lá em cima, junto com a supervisão do professor João Paulo Calves. E nos últimos quatro semestres a gente vem aqui para exercer na prática tudo o que a gente aprendeu na teoria lá em cima. O que acontece aqui, por exemplo? A gente está ali tendo uma simulação de atendimento, temos ali uma advogada criminalista também realizando um atendimento. Vem para cá aqui, Neto, o que me chama a atenção. Posso entrar aqui, professor? Licença. Aqui, olha só o que está acontecendo. Licença. Boa tarde para vocês. Aqui, o pessoal está numa conversa, está ali. Vem cá, por gentileza. O que está acontecendo aqui dentro? Como o judiciário já retornou, nós temos a volta também da nossa atividade. Então, nós temos processos que já estão correndo prazo e nossos acadêmicos estão aqui já adiantando esse trabalho, mesmo as aulas não tendo voltado. Tem simulação de júri aqui também? Sim, exatamente. Nós estamos aqui com o centro acadêmico, inclusive, representado. A gente tem várias atividades que colocam na prática simulada também a atuação do nosso curso como júris. Bom, pessoal, para você que quer ter uma noção de como funciona o curso de direito, vem para cá, se inscreva aí no vestibular da Unigran Capital. Pessoal, vou atrapalhar o trabalho de vocês. Na verdade, o direito nunca para, né? Sempre vai ter um advogado de plantão para socorrer, para atender uma pessoa quando há necessidade. E lembrando que você, comunidade, pode vir para cá, tá bom? Se a senhora tem alguma dúvida sobre processo, quer dar entrada no processo, tem alguns critérios para chegar até aqui, não é isso? Exatamente. A gente faz esse filtro inicial para atender a comunidade, aqueles hipossuficientes, aqueles que realmente precisam do nosso trabalho. E a gente passa por uma triagem interna aqui, três ladrinhos de renda, por exemplo, tudo para a gente conseguir acessibilizar o serviço jurídico para a comunidade. Bom, vem para cá, coordenador, professor João. João, faz o convite, então, para o pessoal se inscrever no vestibular. Direito sempre está em alta, um dos cursos mais desejados, mais cobiçados e também para se transformar num profissional de excelência, né? Que saiu aqui da Unigran, né? Se você quer se preparar para as carreiras jurídicas com o melhor curso de direito do Estado, venha para a Unigran Capital. Estamos superando. Bom, obrigado, viu, pessoal? Obrigado aí, ó. Bom trabalho para todos vocês. Vou pedir licença.